Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabíria Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias lindas usando essas latinhas recicladas. E se você gosta de ideias assim, fáceis, com materiais reciclados, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, pois toda semana tem vídeos novos e ideias incríveis para vocês. Vamos então para o nosso passo a passo? E vamos iniciar o nosso trabalho fazendo aqui uma linda lembrancinha para a festa infantil. Vou usar essa latinha aqui de leite condensado, já está a minha latinha sem o rótulo, está pronta aqui para ser reutilizada. Separei um rótulo de personagem, EVA, feltro e EVA com glitter. Vamos iniciar colando o feltro aqui na minha latinha, vou colar na parte de cima. Como o tema da festa é verde, branco e preto, aí eu estou intercalando essas cores aqui na minha lata. Aqui eu poderia inverter também, colocar um feltro preto ou branco, aí vai ficar a critério aí de vocês, vocês vão fazer na cor aí da festinha de vocês. O importante mesmo é reutilizar os materiais. Na parte de dentro aqui da latinha, você pode forrar com EVA. Eu acabei não forrando, mas o ideal é forrar com EVA, para ficar com melhor acabamento. Aqui essa parte já está pronta, né? Vou colar só um pouquinho mais de cola para unir aqui as partes do feltro. E agora vamos colar o EVA sobre a latinha. O EVA tem que ficar assim, sobreposto ao feltro, para ficar com um bom acabamento. Então, agora nós vamos sempre fazer a colagem do lado das emendas. Então, da onde a gente iniciou aqui a colagem do feltro, nós vamos iniciar a colagem do EVA. Apertando sempre com os dedos aqui, bem firme, para ficar tudo bem coladinho e bem certinho. Aqui eu estou usando um EVA com glitter, mas você pode usar um EVA comum, pode usar cartolina, pode usar também TNT, o tecido que vocês tiverem na casa de vocês para poder fazer esse trabalho, para ficar bem bonito e bem incrível. Aqui na parte de baixo ficou com algumas sobrinhas, mas aí é só recortar com a tesoura. Eu sempre gosto de fazer um pouquinho maior mesmo, pois assim eu recorto bem rente a latinha para ficar com um bom acabamento. A parte interna, se caso vocês não quiserem forrar com EVA, pode ser pintada também. Aqui eu vou colocar um lacinho branco, como eu havia falado para vocês, eu quero intercalar essas cores. E aqui a gente pode ir fazendo aqui do jeitinho que a gente achar melhor, né? Aqui eu achei bacana colocar esse lacinho branco, para quebrar um pouco aqui do verde e do preto. E também vamos colocar outras pecinhas aqui, para deixar aqui o trabalho bonito. Feita aqui essa parte, olha só que delicadeza que fica. Vamos colocar aqui essa tirinha de EVA, poderia até colocar ela lisa, mas eu quis recortar aqui, fazer um charme nela. recortei com a tesourinha em zigue-zague. E aqui nós vamos recortar dos dois lados, para ficar com um acabamento aqui bem diferenciado e bonito, né? Fica com um efeito de escalope, os trabalhos quando a gente faz assim. Aliás, o pessoal chama essa tesoura, né? Tesoura de escalope, algumas pessoas eu chamo tesoura de zigue-zague, tesoura de ondinhas, né? Aquela que o recorte é redondinho. E aqui que o meu escalope, né? Minha tirinha de EVA já está pronta, vamos lá colar na latinha. E olha só que bonito que ficou. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cola e depois é só fazer a colagem. E aqui, gente, o ideal é sempre passar a quantidade de cola suficiente, nunca mais, para não ficar aí um trabalho grosseiro, né? Um trabalho mal acabado. Então, eu sempre falo isso para as minhas seguidoras, né? Para elas prestarem atenção na quantidade de cola. E aqui, olha só, já está pronta essa parte, vamos colar o rótulo do personagem bem aqui no meio, para dar acabamento, né? E o trabalho já ficar pronto. Vocês viram que ideia fácil para fazer de lembrancinha para as festas? Uma ideia linda, fácil, que dá para fazer também para vender. Pode presentear alguém aí com docinhos, né? Balinhas dentro, usar aí em várias ocasiões. Se você gostou dessa lembrancinha de festa, quer ver mais ideias assim, já comenta aqui nos comentários, que com certeza eu vou trazer mais ideias com latinhas, ideias de lembrancinhas, que são ideias fáceis e econômicas. Uma ideia aí muito linda, né? Agora nós vamos para o nosso próximo trabalho. E para fazer a próxima ideia, eu separei aqui duas latinhas de leite condensado, elas já estão lavadas, higienizadas, prontas para ser utilizadas. Vamos só retirar esse rótulo aqui, para a ideia ficar ainda mais linda. E aqui o rótulo eu vou retirar com vocês, pois é muito satisfatório retirar esse rótulo. É super fácil, né? Rótulo de papel. Então, aqui é ótimo esses rótulos. É só ir destacando que ele vai sair por completo. E aqui, agora eu fiz esse mesmo processo na outra latinha. Agora vamos colar aqui um tecido muito bonito, que eu ganhei da nossa parceira da Lojas Prolar. Um tecido que eu quis usar já com vocês em outras ideias. Antes, aqui eu separei duas tampinhas de potinho de requeijão, que encaixa perfeitamente aqui na tampinha. Essas tampinhas, elas se encaixam nessas latinhas. Inclusive, faz um clique que fica ótimo. Aqui, antes de pôr o tecido, eu vou fazer a pintura da minha tampa. Eu estou usando uma tinta Pinta Tudo, na cor azul claro, que é uma tinta maravilhosa para pintar esse tipo de plástico, né? Que é um plástico aqui mais liso. Então, não precisa de primer. Você vai passar aqui com uma esponjinha, levemente, igual eu estou fazendo. Para ficar com uma alta cobertura, nós vamos dar duas de mãos a essa tinta. E pronto! Vai ficar um trabalho aqui muito bonito e com um bom acabamento. Eu sempre friso isso, né? Que algumas tintas precisam usar o primer. Então, você precisa usar. Olhe aí o rótulo e vê. Se for uma tinta Chalk Paint ou uma tinta Pinta Tudo, não vai precisar desse processo do primer. E aqui, as minhas duas tampinhas já estão prontas. Veja só como elas ficaram lindas. E agora sim, vamos fazer a colagem do tecido. Só que antes... Para dar o acabamento aqui na minha latinha, eu vou pintar essa bordinha. Do lado de fora e do lado de dentro. Pois do lado de fora eu vou forrar com tecido, do lado de dentro eu vou forrar com EVA. Então, é importante fazer essa parte do processo do trabalho para ficar com um bom acabamento. Aqui eu vou fazer um lindo kit higiene, né? Um potinho decorativo. Que serve para diversas finalidades, né? E eu mesmo vou usar como kit higiene. E aqui nós vamos dar leve batidinhas. É uma tinta também Pinta Tudo na cor rosa. E eu vou dar duas de mãos para ficar com uma alta cobertura do jeito que eu preciso. Eu preciso que cubra toda essa parte metalizada. E eu estou usando uma esponjinha para poder fazer essa parte da pintura. Mas poderia até ser um pincelzinho com as cerdas macias que dá certo também. Aqui a minha peça já está pronta. Vou colocar o EVA rosa claro ou branco. Aí vai ficar de acordo com a preferência de vocês. Eu estou colocando aqui um rosa bem clarinho. Para combinar aqui com a pintura que eu fiz na parte de cima aqui. A tonalidade é um pouquinho diferente, mas deu certo aqui. No final acabou dando certo. E agora nós vamos fazer... Aqui eu só posicionei, mas eu vou colar tudo com a cola quente. Agora sim, vou usar esse tecido aqui de marshmallow. Olha só, gente, que delicadeza esse tecido. E aqui nós vamos passar a cola quente. E depois vamos colocar o tecido. Esse tecido aqui é um tecido de tricoline, né? É um tecido de algodão que você vai encontrar na loja Asprolar. Eles me mandam todo mês tecidos, material de artesanato. Então, é uma loja parceira aqui do canal. E aqui, gente, nós vamos fazer a colagem com a cola quente. Caso você não tenha a cola quente, pode ser a cola universal, a cola de silicone fria, ou até mesmo a cola branca extra forte, que dá certo também. E agora que nós já colamos aqui o tecido por toda a volta da latinha, eu vou repetir esse mesmo processo na outra lata também. É muito fácil, né? Fazer esse processo da colagem do tecido. E aqui, se ficar alguma sobra aí, nós vamos recortar de tecido. E aí, é só encaixar a tampinha. Como eu havia falado para vocês, essas tampinhas, elas se encaixam super bem nessas latinhas. Inclusive, elas fazem um clique, né? Que travam super bem. E aqui, nós vamos colocar um detalhe no meio da lata. Eu vou colocar aqui essa fita de cetim na parte do meio. Também vou fazer a colagem com a cola quente. Essa parte do trabalho é opcional, mas eu achei que ficou muito bonito. Combinou aqui as cores, né? Que são cores bem delicadas. Cores aqui na tonalidade de azul bebê, rosa bebê, amarelo bebê, as estampas do tecido. E aí, eu vou colar esse lacinho, que eu já ensinei aqui no canal a fazer. É um lacinho muito fácil também, que é de cetim. E que dá um charme aqui no trabalho. Aqui, as minhas duas latinhas estão prontas. Fiz o mesmo processo que eu fiz, nenhuma eu fiz na outra. E agora, eu vou colocar aqui na minha latinha puxadores. Eu separei essas duas bolinhas aqui. E essas bolinhas, elas são miçangas grandonas. E elas servem aqui para decorar. Vou colocar essa miçanga em uma latinha e depois repetir e colocar na outra latinha também. Se você não tiver essas miçangas, pode ser bolinha de isopor pintada. Porque aqui, como essa tampa é de clique, é só uma tampa... É um puxador decorativo, né? A finalidade não vai ser para usar como puxador. Aqui, as minhas latinhas já estão prontas. Se você gostou desse trabalho e quer ver mais ideias assim com latas, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui nos comentários, que com certeza eu vou trazer mais ideias para vocês. Desde já, quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!